Música Vamos falar o caralho que for Foda-se Sempre entregue mais, porque cara Você sempre vai ter porta aberta em qualquer lugar E eu tô dizendo entregar mais, foda-se Eu comecei a tocar hoje e eu quero Sei lá, me dedicar Três meses com um repertório só de uma dupla Em si e tocar muito bem aquela dupla lá Sei lá, tô dando um exemplo Você fazia isso né Antes do carnaval você pegar, fazia uma sabatina Cara, eu já Puta, assim, no começo Eu tinha banda né, aí queria viver profissional Daquilo, e aí assim Cara, um amigo nosso, o Ângelo Ele me deu um repertório Com 60 vaneiras naquela época Cara, tira tudo isso aí E eu comecei a tirar e tal E aí assim, por exemplo Eu lembro do meu primeiro carnaval Eu nunca tinha tocado carnaval Antes de virar freelancer Eu não gostava de nada além de rock Não escutava nada além de rock Até hoje eu não escuto muita coisa além de rock E tal Mas assim, é porque eu sou nascido e criado nisso Mas eu obedeço E se tiver que tocar algum outro estilo Eu vou lá e escuto, tiro E respeito igual Só que cara, eu vou tocar carnaval Sei lá, em fevereiro Que é normal Às vezes é em março Mas em fevereiro Mano, em novembro Eu tô escutando Ivete Sangrado Eu peguei lá o DVD daquele Ao vivo do Maracanã Se eu não me engano Mas ficou no Maracanã Aquele gigante Tirei aquela porra inteira Tirei aquele de Nova York também Sem ter trampo Você tava se preparando Eu tenho que estar preparado Porque mano Preparo Pra você tocar um carnaval Assim, diretão Porque antigamente era direto Agora tinha duas bateras Então revezava Pra não parar Mas de uns tempos pra cá não São menos Duas horas Três horas Mas de qualquer forma São três horas tocando Três horas tocando Aquele negócio do Todo mundo pular de lá Todo mundo pular Ixi O que ele chora É mãe não vê Maluco